Nós, nós, nós usa serra elétrica, mas nós não é o Jason Só usa tocanismo e o disfarce cai perfeito Nós, nós passa na TV, mas, nós não é artista Nós tem porte de fuzil, mas, mas, nós não é polícia Nós não é Bob Marley, mas queima todo dia Nosso tráfico é constante, mas, nós não é abadia Nós tem sete mulher, mas, nós não mora na Arábia Nós não é lua cheia, mas vive na madrugada Nós não tem conjunto de bico, mas deixa o olho vermelho Mas tem house de melancia, pra desfaçar o cheiro da marola e da fumaça Direto do Gustavo, nós não tem concessionário Mas todo dia, nós troca de nave, e pra nós fica cheiroso O aroma do hominho, onde a quadrilha chega É sempre um alto nível, a corrente causa um brilho Que faz cego enxergar o ronco da R1 Faz brindade e xilhaça Foi a firma, não é lagoa Nós tem várias piranhas Nós não é carro forte, nós andamos trepados Na grana e da origem do milhão Nós é da firma do mamãe Eles vêem o que nós tem, mas não sabem o que nós faz E o pio forte de piranha é brinde pra quem mereceu Agora fica a dica, adivinha quem sou eu Ó, 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 ó Nós, nós, nós usa serra elétrica Mas nós não é o Jason Só usa tocanismo E o disfarce cai perfeito Nós, nós passa na TV Mas, nós, nós não é artista Nós tem porte de fuzil Mas, nós, nós não é polícia Nós não é Bob Marley Mas queima todo dia Nosso tráfico é constante Mas, nós, nós não é abadia Nós tem sete mulheres Mas, nós não mora na Arábia Nós não é lua cheia Mas vive na madrugada Nós não tem conjunto de vítima Mas deixa o olho vermelho Mas tem house de melancia Pra desfaçar o cheiro da marola e da fumaça Direto do Hugo Chave Nós não tem concessionário Mas, todo dia, nós troca de nave E pra nós ficar cheiroso O aroma do hominho Onde a quadrilha chega É sempre um alto nível A corrente causa um brilho Que faz cego enxergar O ronco da R1 Faz brindade, estilha Foi a firma, não é lagoa Nós tem várias piranhas Nós não é carro forte Nós andamos trepados Na grana e da origem do milhão Nós é da firma do mamás Eles vêem o que nós tem Mas não sabem o que nós faz E o pio forte de piranha É brinde pra quem mereceu Agora fica a dica Adivinha quem sou eu? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Legenda por Sônia Ruberti